Música Fala galera, vídeo rapidinho aqui só pra avisar Chegou o dia Estamos indo pro Brasil Aqui vem, chegou, 6 meses de espera 6 meses que a gente já comprou a passagem Finalmente, estamos indo, nosso voo Daqui a pouco, daqui a umas 4 horas A gente vai pro aeroporto aqui de Brisbane Vamos fazer uma viagem longa de 35 horas Não tem muito como fugir Até tem como fugir na verdade Mas ia ficar muito caro, então a gente preferiu viajar um pouco mais Algumas horas a mais dentro de uma lata Mas pelo menos a gente paga mais barato E pode aproveitar mais o Brasil gastando essa grana lá Então é isso Esse foi um vídeo muito curto Só pra avisar que os próximos vídeos vão ser lá no Brasil Como eu posso esperar E é isso Bom, nesse dia a gente não conseguiu N stay Transcrição e Legendas por Quintena Coelho